O que é que significa celebrar este ano, 25 de Abril, sabendo que é de uma forma diferente, mas também com o mesmo significado ao mesmo tempo? Sim, claro. Apesar de vivemos um período de confinamento social, em que a nossa liberdade parece que foi limitada ou condicionada, eu penso que há uma liberdade, que é a liberdade de pensamento, que essa nunca nos é condicionada e, portanto, quando pensamos, a nossa liberdade voa e, portanto, e por isso é que podemos voar até 46 anos atrás, onde foi realizada esta grande revolução de escravas e que trouxe uma nova vida para os portugueses. Portanto, se há uma liberdade condicionada, do ponto de vista físico e de espaços que podemos ocupar, portanto, recordar o 25 de Abril não nos priva esta liberdade de pensamento que é fundamental para fazer memória. Ao fim e ao cabo, a liberdade é um bocado também a liberdade de pensamento para fazermos memória daqueles que nos antecederam e hoje a possibilidade de vivermos de uma forma diferente na liberdade de expressão, na liberdade de movimento, na liberdade de associação, enfim, e a liberdade e acesso a direitos fundamentais que são, ao fim e ao cabo, os valores da democracia. E, portanto, dizermos sim condicionados fisicamente que nos obriga também a preocuparmos connosco mesmo face a esta pandemia, mas também esta liberdade de podermos ajudar também os outros neste condicionamento, isto é, se me proteger a mim também protejo os outros e, portanto, há aqui uma dualidade de proteção, mas, de forma geral, a liberdade de pensamento é essa que conta, é essa que hoje não estamos aqui a comemorar e a celebrar, os factos vividos ano após ano, destes 46 anos, mas, sobretudo, aqueles que no passado tiveram a glória e a honra de poder passarmos um Estado novo para um Estado democrático. Como é que deseja que os oliverenses celebrem este 25 de abril? Enfim, eu penso que cada um encontrará as formas que considero mais adequadas para viver este dia da liberdade e, portanto, uma liberdade que, embora limitada, como sabemos, mas nunca limitada no formo de fazer memória. E, portanto, como nós hoje aqui estamos a fazer uma celebração, uma memória simples, penso que os oliverenses assim também o farão, porque também vivem estes valores da liberdade do 25 de abril, da fraternidade, da igualdade, enfim, estes grandes valores universais da democracia e da racionalidade, mas também com emocionalidade. Portanto, se há grandes valores como a liberdade, a fraternidade e... É porque, de facto, esta emocionalidade muitas vezes supera a razão. E, portanto, também creio que encontraram essas formas simpáticas de falar do 25 de abril junto dos seus e, de facto, fazer esta memória e esta capacidade de recordar aqueles que foram importantes para a sociedade, neste caso para Portugal, para o Liberdade de Meios, e, certamente, também o farão nesta perspectiva, como nós aqui hoje o faremos, de uma forma mais descondicionada, mas nunca limitada nem nunca condicionada do nosso pensamento.